E agora, o que vai ser do show Fer de Lady Gaga, sem o meu hobby? Fer de Lady Gaga? Gente, que nome ridículo! O que você tá comendo? Tô machigando sua inveja. Boa! Gostinho de... cuti-fruz, né? Eu aposto que não vai ter show nenhum, entendeu? Com esse nome aí, Fer de Lady Gaga, não vai ter show marcado. Nem no Brasil, nem em Guadalupe, nem em Vila Valqueira, nem que você queira. Babaca. Babaca. Babaca! Não me segura! Não me segura! Eu vou embora daqui agora!